E agora acompanhe a mensagem que o presidente do Cetaporte, Francisco Nogueira, tem para você. Companheiros, mais um ano chega ao fim. Apesar das dificuldades, é bom lembrar que 2015 não foi um período de derrota, mas de resistência. Resistência essa que ao longo da história nos tornou uma marca do povo brasileiro. Em alguns momentos enfrentamos problemas financeiros, sociais e políticos. Com a mesma força e coragem, combatemos a opressão, a violência, a pobreza e a discriminação. Vencemos sempre e agora não será diferente. O que temos a fazer, companheiros, é renovar sempre a nossa esperança, estreitar os laços que nos unem e lutar juntos. E o Cetaporte mantém o compromisso de trabalhar seriamente para garantir um emprego digno, salário justo e segurança para todos os trabalhadores. Um grande abraço a todos e que Deus nos fortaleça na sua paz, boas festas e um feliz 2016.